Oi gente, iniciando mais um vídeo aqui para o canal, sejam todos bem-vindos. Vou estar compartilhando com vocês minha tarde aqui na roça junto com o pai. Pai, o pai está aqui. E hoje, gente, o pai vai estar fazendo aqui a retirada de carvão. Ele fez uma caieira aqui, eu vou estar mostrando para vocês um pouco desse trabalho, que é muito comum aqui na minha região cearense, de estar fazendo carvão. Então aqui esse quintal da gente, ele era cheio de cajueiro. Só que por conta de ser cajueiro muito antigo, estava dando broca nos cajueiros. Aí o pai mandou cortar e com a madeira dos cajueiros ele aproveitou aqui para fazer a caieira. Aí ficou os troncos dos cajueiros, depois, quando saem os novos broizinhos, aí o pai vai mandar enxertar os cajueiros aqui, para ficar um novo cajueiro, no caso, né? Então está aqui, ó. Então o pai já está aqui com o meu primo. Já começaram aqui, então. Então está aqui o meu primo Lampião. Fiz oi aqui, Lampião. Vem! O trabalho pesado, né, Lampião? Parece que a gente está saindo fogo. Então Lampião. A batalha agora. Quanto saco vai dar, será? Tem uma base? Uma previsão aí para uns 15 sacos de carvão, ó. Então assim, gente. Na minha região aqui, a caieira é feita aqui, ó. Assim, dessa forma. Tem duas formas de ser feita. Cava, avala e coloca as madeiras dentro. Ou então faz por cima e vai colocando terra, folha, ó. Mas aqui, é mais comum essa daqui. Que o pai e o Lampião estão fazendo aqui, ó. E solta um vapor bem, bem forte, ó. Aí é coberta de folhas. Foi feito assim, ó, gente. Desses troncos aqui, ó. Que é os troncos dos cajueiros. Aí os cajueiros que ficaram, eles já estão começando a soltar. Os broizinhos, que são esses daqui, ó. Já estão começando a soltar. Aí o pai vai estar mandando enxertar todos eles. O pai deixou todos os troncos aqui, ó. Para depois enxertar. Ó. Então aqui é o quintal daqui de casa. Ali é a casinha das cabras. Seriguela. A gente tem coqueiro. Bambu, mangueira. Bastante frutas. Epa, aí. Tá quantos dias que tava pegando fogo? Segundo? É. Dez? Dez dias, ó. Dez dias queimando por quê? Então, do dia que o pai começou a fazer marromampião, tem dez dias. Mas que tá queimando, tá com seis dias, ó. Porque como o tronco é grande, aí ele precisa ficar... Não, não. Tá com seis dias queimando. Seis dias. E aqui a gente cozinha a lenha e a carvão também. Aí sempre que tem madeira aqui, a gente aproveita pra tá fazendo o carvão aproveitar. E a carvão é muito grande, ó. Onde o lampião tá aqui, ó. No início dela. E o pai tá lá no final. É muito grande. Quantos metros, lampião? Sete metros, aí, ó. De comprimento. Então, tá aqui, ó. O lampião já começou a tirar aqui o carvão. E o sol tá quente. E já sai aqui, ó. Então, o pai fez essa carvão aqui. E tem mais duas aqui, ó. Essas ali também já estão boas pra tirar? Já. Então, tem mais duas aqui, ó. Nessa quantidade mais ou menos aqui de carvão. Aí, o lampião tira o carvão, coloca aqui em cima. Quando tiver tudo tirado, é que ele vai e vai ensacando aí com o pai. E a gente vai mostrando aqui pra vocês. Comenta aqui embaixo como que é feito o carvão, gente. Aí, na cidade de vocês. Essa parte aqui que o lampião tá tirando ali, ó. Ainda tava queimando. Olha a fumaça aí. Pegando fogo. Essa parte aqui que ele tirou, ó. Vou mostrar aqui pra vocês. Tá pegando fogo ainda aqui. As brasas. Então, tem que ter também muito cuidado, ó. Ainda tá queimando essa... Essa parte aqui. Tá pegando fogo, viu? Essa aqui. Então, eles vão... É... Continuar aqui. Atirando. Quando ele estiver... Mais ou menos pela metade aqui. A gente dá pra... Ver aqui... Um pouco mais... Da quantidade de carvão aí, ó. Agora é mais ou menos uma hora da tarde. O pai já começou aqui mais ele. Aproveitar aqui e limpou. Tava chovendo. Pra fazer esse trabalho aí, então. Então, depois de um tempo aqui, o pai e o lampião tiraram toda a terra de cima da caieira. Deixaram esfriar mais um pouco, porque ainda tá saindo um vapor muito forte. E aí, o pai já começou aqui a ensacar, ó. Já começou a ensacar. O lampião foi ali descansar um pouco, porque tá muito quente. E aí, o pai já ensacou aqui mais ele sete sacos. Não foi, pai? Oito. Oito? Oito. Oito sacos já, ó. E tá bem aqui, na boca. E depois o pai ainda costura. Aí, ele faz aqui. Aí, deu bastante, ó. Aí, o pai vai pegando, assim, os pedacinhos maiores. Coloca ali dentro do saco. E depois, cata os pedacinhos menores. Que tanto dá pra gente cozinhar carvão, né? Queimar como carvão. E esses pedaços, assim, ó. Que não tão tudo queimado. Dá pra mãe usar no fogão a lenha. Aproveita tudo. E ainda tem essa parte aqui. Que o pai ainda vai descobrir, ó. Como tava muito quente. Aí, ele tá deixando ali esfriar um pouco. Como ele já tinha iniciado aqui a abertura da caieira. E tá prometendo vir chuva. Então, teve que já ir tirando e ensacando. Mas, já deu uma boa esfriada. Aí, chega, tá descendo suor. É, tá, assim, nublado. Mas, tá, quente. Tá, então, abafado. O pai, então, gente, ele tá começando a levar os carvões lá pra casinha. Por quê? Tá querendo começar a chover aqui, né, pai? É. Aí, o Lampião tá aqui, ó, tirando. Tá terminando o Lampião. Já foi 18 sacos, né? O Lampião tinha falado, mas o pai que ia dar uns 15. Mas, já passou. Deu aí, ó, já tirado, já 18 sacos. E ainda aí, dá mais ou menos um dor, né? Aí, ó. E aí, o Lampião tá dizendo aqui. Que é um trabalho que não é pra qualquer um, não, viu? Então, depois de um tempo aqui, o pai e o Lampião já estão finalizando de tirar aqui a caieira. O Marconi também chegou aqui, tá ajudando. E o pai, gente, já tá levando os carvões pra lá, porque o tempo já tá, assim, muito nublado. E logo, logo vai chover. Então, no total, já foi tirado aqui, ó, 19 sacos de carvão com esse que o Lampião tá aqui dentro da caieira. E vai dar mais ou menos, mais uns dois ou três aí no restante que falta. Ó, aí o Marconi tá tirando toda a terra aqui. E aí, eles estão aqui tentando ser o mais rápido possível, porque a chuva tá chegando aí, ó. Pois é, gente. E eu vou finalizar esse vídeo por aqui. Aqui, a forma que faz o carvão. Espero que vocês tenham gostado. Se gostarem, compartilhem, deixem o like, se inscrevam. Muito obrigado. Tchau aqui, Marconi. Tchau aqui, pai. Aí, no total, deu quantos sacos? 21 sacos no total, gente, ó, de carvão. E ainda tem alguns pedacinhos ali, que depois a gente vai tá retirando. E é isso aí. Tchau aqui, Lampião. Meu irmão, fica carvão, ó. Tchau. Tchau, mais um trabalho aqui concluído. Concluído. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.